Olha para mim, sou o Tirex para o Loic. Como a minha avó diz, andas vagabundo! Muito boa tarde. Estamos aqui no segundo caso da vida, onde vamos falar de ereção permanente. Vamos falar aqui com o Sr. Celestino de Almeida Macedo, onde ele vai nos contar melhor sobre esta doença, ou seja, um acidente de infância. Vamos a isso. O Sr. Celestino agora vai nos contar momentos mais melhores bons, menos piores maus da sua vida. Ora bem, eu vou começar pelas, os piores, as minhas piores situações, porque, ora bem, eu quero arranjar um emprego, não consigo. Fábricas, fora de questão, porque, numa vez, eu fui trabalhar por uma fábrica de calçado, quando é por mim, tinha posto o moçol à volta da cabeça do meu pênis. Por um lado foi bom, porque, por onde eu ia, nas esquinas da mesa, lá das mesinhas cabeceiras, lá da minha casa, aquilo fazia alguma proteção. Bom, aleijava na mesma, mas fazia-me sempre uma proteção de coisa. Depois, piores situações. O pessoal, às vezes, a gozar comigo, porque é normal, uma pessoa, tipo, goza comigo, e ter isto aqui, porque isto está durmente. Isto está durmente. Isto está um bocado achatado, as pancadas que levam. Mas, trabalha na mesma, estou em um dormiante, às vezes, urino-me todo, urino-me, urino-me basicamente todo, porque lá está, tenho falta de sensibilidade, por causa de estar muito tempo, os músculos ali contraídos, bem, não é só um. Mas, gozam consigo, como assim? Gozam comigo, pá, numa vez, eu fui a dormir, adormeci, numa praia de nudismo. Pensava, e eu, nesses locais, não ia ser, coisa, não é? E o que é que sucede? Adormeci, de barriga para cima, porque de para baixo eu ficava enterrado e não gosto daquelas, as formigas da praia, sabes? Faz muita comissão e não consigo. E tenho que dormir de barriga para cima. O que sucede? Quando acordei, tinha uma bandeira içada, vermelha, uma bandeira içada no meu pênis. E eu acordei e fiquei bastante chateado. Mas não foi por ter a bandeira içada, foi mesmo por estar vermelho, porque eu gostava de ir tomar um banhinho ali na água do mar, porque eu gosto, porque eu até não tinha comido aquela sal que a minha mãe me deixou no micro-ondas para não fazer constão. Mas, tudo bem, tudo bem. Outra situação que não foi de gozar comigo, mas foi, sim, porque eu tenho o vício de adormecer em pé. E se eu me encostar numa parede, ponho assim as pernas num ângulo de 90 graus, não sei de quantos graus, e fico lá. As pernas estão ali e fico ali. Isto foi na praia nudismo. Vocês já veem aqueles homens-estátuas que estão todos cagados nas pombas? Pronto, isso aconteceu mesmo com o meu pênis, as pombas pousavam ali, cagavam-me tudo. E eu fiquei ali e queimam, queimam aquilo ao fim de um tempo. Mas, até agora tudo bem, até agora tudo bem, mas foi de... Mas, o senhor, quando sai à noite, o que é que as pessoas devem pensar de si? Ou seja, quando elas olham, o que é que elas devem pensar? Opa, vamos ser sinceros. As mulheres, quando olham para mim, dizem logo assim... Olha, aquele gajo, aquele gajo tem um pênis muito grande. E eu, claro, fico todo bem convencido, mas há sempre aqueles homens que olham para mim e têm aquela inveja, percebe? Têm aquela inveja, ah, não sei o quê, ah, quanto é que merda? E eu, olha, pergunto a tua mãe, pergunto a... Ela sabe, que ainda ontem à noite levou com ele. E depois ainda há alguns que me dizem, ah, é por isso que a minha mãe eu encontrei lá no hospital, não sei o quê, que estava com o hematoma na cabeça. E eu, fui eu. Então o senhor é aceito em discotecas, bares, bibliotecas e por aí? É, mas não... Opa, em discotecas está fora de... Discotecas, parabéns. Fora de questão, como em bares, fora de questão não é bem assim. Porquê? Olha, eu posso entrar em discotecas daquelas que há hoje em dia, de simpatizantes e isso. Mas não sou, até sou, não sou pai virado, mas eu entre uma vez, olha, uma vez estava aí, eu fui a uma discoteca dessas, de simpatizantes, e foi uma, era uma festa qualquer que era a festa do encocado homossexual. O que é que eles faziam? Aproveitaram o meu pênis para fazer uma linha de coca, mandaram ali um risco, opa, e eles adoravam, adoravam, diziam-me que era uma, uma... Eu não sei se é permitido dizer palavras aqui. Não, 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 nós fazemos o corte, não há problema. Ok, está bom a dizer, está bom a dizer que era, era tipo uma moca do caralho. E eles divertiam-se, divertiam-se, e eu estava contente. E eu, sinifa para aí, até a cabeça. E nós já fizemos assim tantas perguntas, mas o que nós queremos saber é como isso tudo aconteceu. Ora bem, isto como é que aconteceu? Tinha aí os meus dois anos. Olha lá, com a ereção, desde os meus dois anos. Um must. O meu pai, na altura, usava muito Viagra. Muito Viagra, ele estava a passar os comprimentos para outro frasco. E tinha o frasco da Viagra, tinha aqui o outro vazio, e no meio tinha o meu bebirão aberto, que estava a ganhar pele, quando o leite ferve e tens de tirar a pele. Pronto. O que sucede? Ele, ao passar, num biu, porque ele também tem cataratas, deixou cair 3, 4, 5 comprimidos de Viagra. Ele mudou por ela. O leite estava tão quente que dissolveu os comprimidos. A minha mãe, vai lá, vira aquilo, mexeu. E eu bebi. Fui correr os hospitais todos. Valeu-me Deus, Nossa Senhora. Não há cura. Não há cura para isto. Não há. Mas não é impossível viver com isto. Porque, às vezes, opa... A conduzirem, a conduzirem, de vez em quando o meu pênis empanca no guiador, e já tive muitos acidentes a custa disso. Já tive muitos acidentes a custa disso. Até mesmo do lado de trás, do passageiro, dos carros, ia atrás do condutor, e numa vez tivemos um acidente, ao meu menino, o meu pênis, despassou-lhe do lado ao outro e pôr-lhe para ali de colombo. Mas isso... Ele ainda hoje... Ele já me desculpou. Ele já me desculpou. E a partir de agora, quais são os seus planos para o futuro? Ora bem, eu estive a ver no jornal lá uma vaga para pranchas das piscinas. Pranchas. E eu vou usar isto... Eu tenho que começar para algum lado. Tenho que ganhar dinheiro. E eu vou usar isto assim como prancha. A pessoa salta, isto aqui vai para baixo, mas sobe outra vez. E nem sequer, como tenho pouca sensibilidade, não sinto nada, quase. Portanto, opa, só peça que não se atirem aqueles que vêm a correr e vão desladar pela prancha com o peito. Isso não, que sou capaz de me acusar de... de... de assédio ou violação. Eu não quero... isso não. Vou ter que pôr-me pela cara a dizer que é proibido. Mas de resto, pode saltar. Com os pés. Não é com o cu. Com os pés. Muito obrigado. Terminamos a nossa segunda sessão Casos da Vida, onde falámos um pouco sobre a doença e ereção permanente. Até à próxima. Corta. Então, eu falei bem. Eu falei... Eu tive bem na entrevista. Estás a ouvir? Estás a ouvir? Eu falei bem na entrevista. Eu falei bem. Eu falei bem.